O CIDADE NO BRASIL Mas e se o carro do carro for atras, cara? Porque se a gente for atras aí vai perder mais ainda Mas a Renata foi atras, hein? A caminhonete foi atras Renata foi atras, não foi Foi, voltou? Não, ela caiu agora a pouco Mas ela foi atras? Foi atras Ah, então Nossa, uma ONI parou o carro Você parou muita gente, né, cara? Tinha tanta gente aqui Essa aqui é outra também? É Pariu Essa nem parece, né? Essa é pra onde? Essa aqui foi mexendo Só que essa não mexe, né? Essa mexe Essa não mexe também Olha que lâmina de filmagem Pode editar essa porra, já pode Aquela lá, aquela lá, aquela lá, aquela lá fica na mão, né? É mais difícil ainda de filmar É, assistindo o mato, filmando É No chão Tem vindo dois ali, ó Opa, este é mais O pneuzinho também, senhor, daqui a pouco vai abrir Tá rachando tudo Ai, não é velha essa bicicleta Eu peguei de quebra galho, a minha deu pau O açúcar quebrou a gacheira? Não, a minha quebrou o fundo Deixa eu procurar Não tô nada Desde o núcleo lá, cá atrás Onde é que eu tava? Não Gastou? Não tô nada Não dei muito Tô porra 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 Minha mãe, ela acabou Tô porra Tô porra